O meu caso, por exemplo, né, assim, tem vários e vários casos, mas vamos colocar aqui, por exemplo, eu era, né, vai completar hoje três anos que eu entrei mesmo no tema cogumelos e apesar de pouco tempo, né, a gente fez um trabalho bem interessante aí com várias vertentes, com produzindo música, documentário, podcast, entre outras coisas, patrocinando pesquisas, grupo de médicos, enfim, muitas coisas. A mudança foi tão grande que eu entrei de cabeça nesse assunto, né, e vi que realmente era o futuro da saúde mental, do autoconhecimento, enfim. No meu caso, eu parei de beber da noite pro dia, eu era praticamente alcoólatra, né, minha mãe morreu de alcoolismo, minha mãe morreu por causa do álcool, a irmã dela, minha tia, morreu por causa do álcool, não tem um tio meu aí que tá pra morrer, né, e eu tava talvez trilhando o mesmo caminho, a família do meu pai, meu pai especificamente, não, não tem problema com bebida não e nunca teve, mas a família dele, que veio do Ceará e tal, pessoas que moram lá no Ceará, tem problema com álcool. Então, eu tava trilhando o mesmo caminho, né, é, sentava em bares e ficava 3, 4, 5, 6 horas num bar, né, e esse assim, qual que é a coisa que você faz na sua vida que você fica 3, 4, 5 horas fazendo, né, qual que é a outra coisa? Né, então, eu parei de beber da noite pro dia, depois de uma sessão de cogumelo, da noite para o dia, depois eu dormi de um jeito, acordei de outro, né, após essa sessão, fiquei um ano sem beber, ressignifiquei meu contato com álcool, hoje eu bebo praticamente zero, né, e essa é uma mudança mais visível, principal, né, mas várias outras, é, regulei meu sono, comecei a acordar cedo, propósito de vida, é, não, parei de embaladas e bares, não faz mais nenhum sentido pra mim, então, assim, foram mudanças incríveis que só, é, mostra que essa substância tem realmente um potencial incrível, não só nos efeitos diretos, mas também nos efeitos indiretos, que é você levar uma vida com, é, é, com um pensamento mais positivo, vem um problema em vez de você, é, é, se exaltar, você já pensa na resolução do problema, fiquei mais família, enfim, várias outras coisas que não só eu tive esses benefícios, mas outras pessoas aí, inclusive, pessoa, inclusive meu pai.